Música Isso aí galera de domingão, tamo aqui com a Bel, fala aí mulher tudo bem? Preparada pro salto? Nem um pouquinho, eu te colocaram nessa roubada, né? Certeza? Não, eu não sei. Você é a culpada? Não sei. Show de bola, tá sabendo que a sua aventura começa a 12 mil pés, a mais de 200km por hora, né? Ah sim, eu não consigo ir do lado. Vamos lá pra cima? Bora. Show de bola mulher, me viu na sua frente, sorria, vocês vão com a parada da aventura. Até daqui a pouquinho, nos vemos lá em cima, valeu. Vamos lá. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, mulher, tudo bem? Como é que tá esse passeio? Baneiro. Isso aí. Dá uma olhadinha aqui, ó. 5.600 pés. Vamos chegar na metade do nosso caminho ainda, beleza? Vamos continuar subindo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai for you one day Sail! 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 Pé na frente! Uhul! E aí, mulher! Demais! Bonta lá! Curtiu? Demais! E aí, da próxima vez vai ser a primeira? Uhul! Semana que vem! Parabéns! Seja bem-vinda a São Paulo Praquidismo! Isso aí, galera! Faz igual, vem pra cá! Valeu Terra! É nóis! Tamo junto! Fala, Bel! Como é que tá? Tudo bem? E aí, galerinha? Beleza? Bel, fiquei sabendo que foi você que agitou a galera, foi? Pois é! Só falta coragem agora, mas agitei todo mundo! E eu já fiquei sabendo também que você vai voltar semana que vem, é verdade? Pois é! Vamos ver! Vamos ver! Deveria! Deveria! Gabi, te amo! Tá? Quero voltar por você! Vamos ver! Bem-vindo! Bem-vindo a São Paulo Praquidismo! Me fala, entendeu o treinamento direitinho que eu te passei? Sim! Só espero bem-vindo! Bora se divertir então? Bora! Bom primeiro salto! Bom primeiro salto! E aproveita, hein? Uhul! Bom, já decorei as coisas! bom bom! Beleza?! Bom�들! O mundo está chegando, mas não só ainda These are the days we won't regret These are the days we won't forget Out on the midnight, the wild ones howl They are still the day, but they're not yet They are the days they want to get up Their hire to get up They are on the dock E aí, Bel, o que é que está acontecendo? E aí, Bel, o 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 que está acontecendo? E aí, Bel! E aí, Bel! E aí, Bel! E aí, Bel, o que está acontecendo? Eu tive tudo e não escondo a nada. Gente, sensacional! Maravilhoso! Bissurdo ainda! Você já viu a emoção? Não, não, é só o vento! Mas foi demais, demais, demais! Valeu! Parabéns! Dançamos aqui com a Bel na São Paulo Paraquivismo! E aí, Bel, o que está acontecendo? E aí, Bel, o que está acontecendo?